Oi meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula você vai aprender a importância das raízes, dos pseudobulbos e das folhas na sua orquídea. Para que eles estão ali? Para que servem? E existem raízes de tudo quanto é tipo. Tem raiz toda descabelada, do jeito que está essa daqui, que gostam de ficar aéreas desse jeito aqui, que se deixar elas vão em busca do chão, de tão grandes que elas acabam ficando. Essa aqui é uma catleia intermédia e ela ficou assim toda descabelada. Essas raízes são bem branquinhas, mas estão vivas. Aqui tem coifas vivas. Essa ponteirinha aqui é uma raizinha viva. Ela está toda viva. Se está durinha, está viva. Você viu aí a raiz da orquídea catleia. E agora olha a da vanda. Olha que raízes grossas. Olha só. São raízes muito grossas. Elas têm uma estrutura assim muito forte, que consegue captar bastante nutrientes. Essas raízes aéreas são muito importantes, porque elas conseguem absorver a umidade que tem no ar, elas conseguem captar os nutrientes que vêm pelo vento. Então, as raízes é a boca da planta. Jamais cortem raízes. A não ser que você for replantar aí, pegou aquela raiz e ela começou a se soltar. Aí tudo bem, você corta só as partes que estão, que não tem mais função nenhuma para a orquídea. Que aí não vai levar mais água, não vai levar mais nutriente. Mas raiz viva, mesmo que esteja escura, você jamais vai cortar. E como eu estava falando, com o tempo, as raízes das orquídeas, elas vão sofrendo todo um processo ali e é natural que elas vão ficando velhas, sim. Mas não significa que elas vão perder a sua função, porque às vezes tem raiz mais antiga ali que tá bem preta, já que tá escura, aí você pensa que tá morta essa raiz, vai lá e corta e percebe que tá viva, que tem um verdinho no meio. Não corte, é um processo natural da orquídea. Elas vão ficar... As raízes mais antigas, sim, elas vão passar por esse processo aí, vão ficar escuras, vão ficar com uma cor feia, mas elas ainda vão levar energia para sua planta, elas ainda vão levar água e nutrientes para sua planta. Então, não corte. É só raizinha que é mais nova, que é mais branquinha, que é mais verdinha e depois, com o tempo, elas também vão ficar escuras. E aí, existem as raízes fininhas, que parece um fiozinho de linha, olha só. Gente, olha que fina essa raiz, parece um fio de linha, ó, de tão fininha que é. Aí, você vê essas raizinhas tão fininhas assim, olha, parece um fio de linha de tão fina, ó, que tem uma ponteirinha verde, ó. Tem raiz aqui clarinha, tem raiz também que já tá mais escura, isso é normal. Tem algumas que escurecem também, porque pegam ou sol, ou também pode ser excesso de adubação. Tem vários fatores aí, até o vento, o calor, tudo faz, às vezes, escurecer as raízes, mas, muitas vezes, elas são ali vivas. Então, não cortem. E as orquídeas de raízes finas são, geralmente, da família dos Oncidiums, da família das Rodriguezias, e aí, por aí vai. Tem muitas outras orquídeas de raízes fininhas, assim, que são esses capinzinhos aqui. E elas gostam de viver aéreas, assim, ó. Tem gente que acha feio as raízes tudo soltas, assim, e vai lá e corta, então, enfia tudo pra dentro do vaso. Mas, geralmente, raízes que estão aéreas, assim, elas gostam de continuar aéreas. Se você for plantar uma orquídea dessas no vaso, é melhor que você deixe elas pra fora. Porque se você colocar dentro do vaso, elas provavelmente vão secar. Porque elas já estão acostumadas, assim, a captar água, captar nutrientes dessa forma aqui. Gente, lembre-se de uma coisa. Quanto mais raízes a sua orquídea tiver, mais flor ela vai te dar. Mais mais brotos novos, se for orquídeas simpodiais, que se tosseram. Gente, quanto mais raízes, mais vida pra sua orquídea. Então, cultive raízes. Raízes é vida. Pra você ter uma ideia, uma orquídea falenopsis, se ela ficar somente com as raízes, sem folhas nenhuma, sabia que ela brota? Isso ainda vou te ensinar aqui também. E, inclusive, as raízes das orquídeas epífitas, as que gostam de árvores, elas fazem fotossíntese pela raiz. Você sabia disso? Só que, claro, é uma porcentagem bem menor do que as folhas. Mas ela faz sim a fotossíntese pelas raízes também. E eu cortei essa raiz aqui, mas não façam isso. Eu fiz isso só pra te mostrar aqui o que é a raiz de verdade. A raiz de verdade é esse fiozinho aqui, ó, que eu descasquei pra que você veja. Esse fiozinho é que é a raiz de verdade da orquídea. Essa parte esponjosa que tem aqui, ó, por fora, se chama velame. Na raiz fina é a mesma coisa, só que ela é bem fininha, é como se fosse uma linha. E essa parte aqui, ó, ela é como se fosse uma esponja. É o que nós chamamos de velame. E essa esponja, ela absorve ali a água, os nutrientes, ela consegue absorver e aí a raiz vai levando o que ela precisa pra planta. É assim que funciona. Então, se você viu essa parte aqui, não é a raiz verdadeira. A raiz verdadeira é esse fiozinho aqui, ó. Enquanto esse fiozinho está verde, tem vida. E aqui tá a coifa, a coisa mais linda, ó. Essa partezinha é a coifa por onde ela vai absorvendo aqui, ó, e vai enchendo o velame aqui. Agora que você já aprendeu qual a função das raízes aí na sua orquídea, eu vou te mostrar os pseudobulbos. E eu vou te falar qual é a função do pseudobulbo. Por exemplo, essa orquídea aqui, que é uma bifrenária, ou então uma cimbidium, um cidium, um catleia, elas têm os pseudobulbos. E outras orquídeas também têm pseudobulbos. Mas no caso de falenopsis, elas não têm os pseudobulbos, que eu já falei sobre isso. Então, essa daqui, ela não guarda essa reserva de água ou de energia por tanto tempo assim. Diferentemente de uma orquídea que tem os pseudobulbos. Inclusive, essa aqui, ó, tem os pseudobulbos bem gordinhos. Olha como é gordinho. É cheio de água e nutrientes aqui dentro. E a função das as orquídeas que têm os pseudobulbos é justamente para aguentar o tempo maior de seca. Porque aí elas vão guardar bastante água ali no pseudobulbo, bastante nutrientes. E aí, esses pseudobulbos mais antigos vão dando essa energia para os pseudobulbos mais novinhos, para que eles comecem a se desenvolver, brotar raízes, para brotar mais pseudobulbos e assim vai indo. Porque aí eles aguentam mais tempo de seca. Porque na natureza, geralmente, essas orquídeas assim mais gordinhas, que têm pseudobulbos, geralmente elas aguentam mais tempo porque não chove toda hora. Então, elas precisam ter essa reserva de energia e de água para que elas consigam assim sobreviver. Agora vai colocar uma orquídea falenopsis em um local que tem seca, por exemplo, na natureza. Se fosse ter uma orquídea falenopsis na natureza, em um local que não chove muito, ela ia morrer, ela não ia aguentar ficar assim como essas orquídeas. Cada orquídea se desenvolve em um tipo de lugar. Tem orquídeas que dá nos cerrados, tem orquídea que dá em região que é sempre muito alagada, que tem bastante umidade no ar. Isso varia muito. Então, essas orquídeas assim com pseudobulbo gordinho, você fica sabendo que ela aguenta mais tempo sem água. E como eu expliquei na aula anterior, pseudo quer dizer para cima e bulbo está dentro da terra ou dentro do substrato. Pseudobulbo é quando está acima da terra ou acima do substrato ou no tronco, na árvore, que está a amostra. Bom, a função dos pseudobulbos é essa então, de guardar a reserva de água e de energia para que a orquídea sobreviva. E agora, qual que é a importância das folhas aí na sua orquídea? Tanto na sua flenopsis, catleia, orquídea que for. A folha da orquídea, ela é como se fosse o pulmão da sua orquídea, porque é por onde ela vai respirar. Então, as folhas captam energia do sol e fazem a fotossíntese para que a sua planta aí fique verde, bonita e continue vivendo. E as folhas, elas são como a pele da gente, principalmente aqui na parte de baixo, tem os estômatos, que é como se fossem os poros da nossa pele. E durante o dia, quando está assim mais quente aquela hora, mais quente do dia, elas ficam com esses poros, esses estômatos fechados. Para quê? Para não desidratar. E aí, quando está bem fresquinho, bem a tardinha, noitinha, e esses poros, eles vão se abrir. E para quê? Para captar a umidade ambiente do ar. Sabe quando dá aquele orvalho na madrugada? Pois então, as plantas estão aptas a receber essa hidratação. É assim que funciona. Por isso que a gente rega sempre a tardinha ou a noitinha, quando é muito quente. Porque se regar durante o dia, molhar as folhinhas, vai acabar muitas vezes até desidratando a planta. Porque quando é muito quente, se você regar, ela nem vai abrir os poros. Então, ela não vai absorver toda a hidratação. Por isso que é sempre melhor regar a tardinha ou a noitinha, para que elas recebam toda essa hidratação aí. Mas isso tudo você vai aprender ainda no módulo das regas. E como as folhas abrem os estômatos mais a tardinha ou a noite, elas estão mais aptas a receber a rega, a adubação, os defensivos aí que você for passar. Por isso, sempre mais a tardinha. Recapitulando. As raízes é a boca da sua orquídea. É por onde elas vão absorver toda a água, toda a nutrição que você der para a sua orquídea. Por isso, jamais corte raízes boas da sua orquídea. E a importância dos pseudobulbos na sua orquídea que tem pseudobulbos, é para guardar a energia, é para guardar toda a hidratação e os nutrientes que você der para a sua orquídea. Ela aguenta mais tempo sem rega. Ela aguenta mais. É uma orquídea mais rústica mesmo. Diferentemente das orquídeas flanópolis que precisam de mais umidade. E as folhas são os pulmões aí da sua orquídea. É por onde elas respiram. Só para que você entenda melhor. Bom, eu espero que você tenha entendido mais um pouco aí como é que funcionam as suas orquídeas para que você saiba cuidá-las. Agora que você já conheceu sobre as partes mais importantes aí da sua orquídea, nós vamos para a próxima aula. Até lá então!